Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão hoje? Na verdade, eu posso até falar em inglês com vocês já, que eu aposto que vocês vão estar entendendo. How are you today? Como vocês estão hoje? Então, hoje a gente prossegue, continuamos com as aulas do projeto do zero ao mil. Ontem a gente teve a aula de número 39. E hoje, qual que vai ser a aula número 40? Se a gente parar pra pensar um pouco, fazer os nossos cálculos, a gente está aprendendo 40... Desculpa, a gente está aprendendo 3 palavras por dia. 3 palavras por dia significa que em 40 aulas a gente já aprendeu 120 palavras. E com essas 120 palavras, a gente acaba aprendendo 3 frases pra cada palavra. Ou seja, a gente aprende por aula, por aula, 9 frases. Se a gente pegar essas 40 aulas que a gente já teve, vezes 9, são 360 frases que os alunos do projeto do zero ao mil já sabem e já conseguem utilizar para conversar. Uma pessoa fluente, ela sabe em média de 2 mil a 3 mil palavras. Só pra vocês terem uma ideia. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, essa aqui é a tela da aula número 39, que a gente viu que tem as palavras EXAMPLE, WHILE e HE, que significa EXEMPLE, ENQUANTO e ELE. E hoje, na nossa aula de número 40, o que vai ser que a gente vai aprender? A gente vai ver a palavra LOOK. LOOK. A gente também vai ver a palavra GOVERNMENT. GOVERNMENT. Opa, deixa eu colocar a letra maiúscula. GOVERNMENT. GOVERNMENT. QUAL MAIS. E BEFORE. Essas são as palavras que eu tenho anotadas no meu caderno para hoje, para passar para vocês. Começando com a palavra LOOK. A palavra LOOK significa VER. Ou também significa PROCURA. VER ou PROCURA. Por exemplo, eu estou procurando minha amiga. Eu estou procurando minha amiga. Esse é o primeiro exemplo que a gente pode utilizar no sentido de PROCURA. Certo? Deixa eu até colocar aqui uma letra maiúscula. PROCURA. Eu estou procurando a minha amiga. A próxima, então, OLHE ou VEJA, melhor, VEJA, no sentido de VER, VEJA a CARA DELE. VEJA a CARA DELE. Quando foi uma piada ou alguma coisa. E deixa eu pensar em outra. Eu... PORQUE. 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 VOCÊ ESTÁ ME OLHANDO. Então, a gente vai utilizar estas três frases. Eu estou procurando minha amiga. Eu estou procurando a minha amiga. I am looking for my friend. Eu estou procurando pela minha amiga. I am looking for my friend. Veja a cara dele. LOOK. Então, LOOK, que é o de veja. LOOK his face. A cara dele. His face. LOOK his face. Deixa eu alterar para letras maiúsculas aqui. LOOKING. LOOKING. E a próxima. Por que você está me olhando? Why are you looking at me? Por que você está olhando para mim ou me olhando? Why are you looking at me? Perfeito, pessoal. Então, a primeira sessão de palavras ficou perfeita. A próxima, governo. Como o governo é uma coisinha um pouco complicada da gente falar, eu prefiro colocar algumas frases que eu fiz anotadas aqui. O governo está trabalhando duro para isso. O governo está trabalhando duro. Se é verdade ou não, pessoal, então isso fica a critério de cada um. Eu não vou me meter com política, certo? Aqui é só para vocês saberem, então, a questão das frases, certo? O governo está trabalhando duro. Agora, utilizando do outro ponto de vista, o governo não nos ajuda. O governo não nos ajuda. E não... Nós... Não temos controle. Nós não temos controle. Não, não vou utilizar esta. O governo... Eu não acredito no governo dos Estados Unidos da América. Então, essas são as três frases que a gente tem. O governo está trabalhando duro. O governo está trabalhando duro. The government... Is... Working hard. Trabalhar duro é work hard. The government is working hard. O governo não nos ajuda. The government doesn't help us, não nos ajuda, doesn't help us, eu não acredito, eu não acredito, ou eu vou trocar aqui o eu não acredito no eu não confio, que vai ficar uma palavra nova para vocês, eu não confio, I don't trust, trust é confiar, in the government, eu não acredito no governo, como é dos Estados Unidos, a gente vai colocar in the USA government, USA é a sigla que eles utilizam para Estados Unidos, Estados Unidos a gente escreve em português E-U-A e em inglês U-S-A, I don't trust in the USA government, e before, before, então, tudo começou antes de você nascer, tudo começou antes de você nascer, Volte para casa antes das dez da noite, ela lê antes de dormir, ela lê antes de dormir, tudo começou antes de você nascer, tudo, tudo, everything, tudo, everything, everything started, que é começou, everything started, antes, before, antes, before, Então, agora a gente utiliza o antes como before, before, deixa eu colocar aqui, before, antes, tudo começou antes de eu nascer, started before, before, I was born, I was born, você nascer, antes de você, before, you were born, you were born, Ok, pessoal? Então, you were born, você nascer, I was born, eu nascer, Volte para casa antes das dez da noite, Então, a gente tem aqui o antes, que significa before, Volte para casa, come back, come back é voltar, come back home, Vom, volte para casa, before, before, ten, who am, então, quando a gente fala ten p.m., já significa dez da noite, dez da manhã, seria dez a.m., ten a.m., ok? Vamos para a próxima, então, pessoal, ela lê antes de dormir, She reads, ela lê. Antes, before. Antes de dormir, before bedtime. Vamos colocar bedtime, que é hora de deitar, ok? She reads before bedtime. Ela lê antes de dormir, antes da hora da cama. Vamos lá, então, repetindo as frases, pessoal. She reads before bedtime. Ela lê antes de dormir. She reads before bedtime. Ela lê antes de dormir. Come back home before 10. Volte para casa antes das 10. Everything started before you were born. Tudo começou antes de você nascer. Everything started before you were born. Tudo começou antes de você nascer. I don't trust in the USA government. Eu não confio no governo dos Estados Unidos da América. I don't trust in the USA government. Eu não confio no governo dos Estados Unidos. The government doesn't help us. O governo não nos ajuda. The government doesn't help us. O governo não nos ajuda. The government is working hard. O governo está trabalhando duro. O governo está trabalhando duro. Próxima. Why are you looking at me? Por que você está me olhando? Por que você está me olhando? Look his face. Veja a cara dele. Look his face. Veja a cara dele. I am looking for my friend. Eu estou procurando a minha amiga. I am looking for my friend. Então, pessoal, nessa aula aqui, o que a gente aprendeu? O look, o government e o before. Essas foram as três frases que a gente aprendeu hoje. Look, government e o before. Essa foi a aula de número 40, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula. Se você gostou, deixe o seu curtir aqui. Tchau, tchau.